E aí galera, capítulo 928 de One Piece, umas coisinhas escondidas que você provavelmente não notou e eu vou mostrar pra você agora. Fala galera, vamos fazer um vídeo pra vocês, como vocês estão, espero todos muito bem. Meus amigos, capítulo 928 de One Piece, se você notou tudo ali, olhou figura por figura, deu um close, será? Vou trazer umas coisas bem legais agora, tem que assistir esse vídeo até o final, porque tem uns pontos bem legais que vão ser levantados aqui agora. Mas antes, não esquece de mandar aquele like mangalático pra dar uma ajuda pro canal. E este capítulo começa aí com um buchicho rolando ali sobre Luffy e Kid, sobre o que eles fizeram. Luffy está trabalhando ali e alguns presos tentam se aproximar dele, mas o Luffy corta o barato e manda eles pararem de chatear ele. E após esse incidente com o vice-diretor lá da prisão, aquele velho que o Luffy e o Kid salvaram vai agradecer pessoalmente o Luffy, que diz que não foi nada demais e lhe dá alguns cupons para o velho comer kibidangos. O velho chamado de prisioneiro veterano, o que pode vir a nos dar talvez algumas informações aí sobre a prisão nos próximos capítulos. Um detalhe interessante, o cabelo do velho me lembrou bastante a Mera Mera Nomi. E olha só, Luffy compartilhando comida é tão estranho quanto o Zoro dando instruções de como chegar em algum lugar sem se perder. E Heizo aparece e mostra que é um verdadeiro ninja surgindo aí bem ao lado do Luffy. E ele diz que encontrou as chaves para as algemas, mas que guardas não estão deixando ele se aproximar muito, estão bem atentos ali. Além do que as chaves das algemas estão dentro de uma caixa de Kairoseki. Ele pede um pouquinho de paciência para o Luffy e desaparece. Temos algumas possibilidades que talvez dificultem a escapada de Luffy aí dessa prisão. A maior delas provavelmente é o King que deve ser o diretor dessa prisão. O King como vimos ele é um ex-diretor de Impel Down e com certeza deve ter sido avisado daquela baguncinha que o Luffy e o Kid fizeram. O King deve estar a caminho, o Queen por outro lado deve estar indo de encontro ao Sanji, Frank e o Zope. Já que aquela confusão toda envolvendo a barraca de Lamin do Sanji foi informada. Aqui o Shiroki pediu para repassar a informação a Queen. Então as lutas começam a ganhar um pouquinho de forma com esses detalhes. Então aparece aqui em Karibou que nos dá uma informação que muitos ficaram bem confusos. Deu bastante discussão sobre isso nos capítulos anteriores. Mas antes de falar dela falemos aí de Karibou que é um super nova mas bem inescrupuloso. Se rebaixando aí ao Luffy pedindo cupons para ele comer também. Ele diz que se o Luffy der alguns cupons ele se tornará subordinado do Luffy. O Luffy lógico rechaça ele e diz que não, que para ele conseguir ele vai ter que trabalhar igual todos os outros. E aí vem aquela parte que mata a charada de porque Luffy e Kid conseguiram carregar tantas pedras enormes. Mesmo algemados com as algemas de Kairoseki. Karibou diz que suas algemas como a deles também foram modificadas para serem de alguma forma mais fraca. E eles conseguirem trabalhar sem sentir os efeitos da pedra do mar. Mas mesmo para ele as algemas não são fracas o suficiente. Ele não consegue trabalhar. O que nos mostra bem que Luffy e o Kid são bem mais fortes aí quanto essa resistência do Kairoseki. Mas que eles não são 100% puros. Então temos que levar isso em consideração. Provavelmente deve ser diluído com um metal comum. Como por exemplo o aço. E com isso eles conseguem diminuir a densidade do material. Deixando ela mais maleável e não fazendo o usuário perder todas as suas energias. Um ponto bem interessante. Mas bem, voltando. Ele promete ser subordinado do Luffy. Diz que sabe aí sobre o seu plano de fuga. Karibou quer ajudar. Pois já está há muito tempo ali na prisão. Mas mais uma vez o Luffy rechace e disse para ele se unir ao espetado. Ao Kid. Karibou então diz uma coisa bem interessante. Que ele não quer se unir ao Kid porque há rumores que dizem que ele não é tão importante assim. E que a sua reputação está manchada. Ele desafiou o Big Mom e perdeu o braço dele para um de seus subordinados. Ainda teve que escapar por conta disso. Luffy diz para ele o quanto ele é patético por acreditar em rumores. E olha só. Tem fake news chegando até mesmo aí no mundo de One Piece. O Kid joga uma picareta em direção ao Karibou. O Kid desvia bem por pouco ali. O Kid ele fica bem pistola aí com essas fake news que estão falando sobre ele. Ele diz que nunca foi atrás da cabeça de Big Mom. E que um de seus subordinados foi ferido por um dos homens de Big Mom. Então ele roubou algo dela e só retribuiu o favor. Ele completa dizendo que perdeu o seu braço durante uma batalha contra os piratas do Ruivo. Shanks. Quando eu falo do Shanks eu fico mega animado né. Muita coisa aqui nessa fala para a gente analisar. O que ele roubou da Big Mom? Talvez uma cópia do Hold Poneglyph. Talvez um tesouro comum. Dá para teorizar sobre isso. Então teorizem aí. Agora quanto ao braço do Kid. Vimos nas alianças dos novos que o Kid iria atrás do Shanks. E agora temos aí talvez um indício do porquê. Seu braço foi tomado pelo próprio Shanks ou por um dos seus tripulantes. Se querem a minha opinião. O Kid ele é um cara bem caótico e provavelmente estava atacando. Alguma vila ou embarcação. E trombou com quem? Com Shanks e sua tripulação. Perder um braço talvez tenha sido um aviso para ele. E sua vida foi poupada. Algo que deixou ele bem amargurado com isso. A morte seria talvez melhor do que a humilhação de perder um braço. Imaginem só como é que foi essa fala do Kid e do Shanks. Um Yonko perdeu o braço? Você deve ser fraco. Shanks se mantém calmo e sorridente com esse insulto. Kid o insulta muito mais. E o Shanks ainda calmo explica um pouco do que aconteceu. Perder o meu braço foi apenas uma aposta em Luffy e na nova geração. Kid então rebate. Kid e Otis se apostar o seu braço em um pirralho que não está em lugar nenhum. Ele provavelmente já deve ter morrido. Não era forte o suficiente para o novo mundo. Shanks apenas olha para o seu comandante e acena. Depois disso Kid apenas grita por sua insolência. E o seu braço é arrancado. Ah e para quem achou estranho que não houve uma reação do Luffy aí quando o Kid mencionou a equipe do Shanks. O cérebro do Luffy não poderia ter processado os piratas do Ruival ou Lufão que a gente está falando. Bom, o Kid completa dizendo que agora vai derrotar Kaido e ficar famoso. Luffy rebate dizendo que ele que vai derrotar o Kaido. E os dois terminam discutindo novamente pela disputa de quem vai derrotar o Kaido. Quem você acha que vai? Eu acho que vai ser os dois juntos, mas vamos ver. E olha só, eu acho que por mais que Raizo esteja ali planejando a fuga do Luffy. O Killer também deve estar fazendo algo parecido para o Kid. Logo é possível que depois que os dois fugirem eles se separem momentaneamente e se reencontrem na batalha final contra Kaido. Porém antes disso deve rolar uma batalha entre os dois conjuntos. Talvez aí com o diretor da prisão que possivelmente deve ser o King. E agora vamos para a capital das flores. Temos Komurazaki, aquela belíssima cortesã fazendo todos babarem por ela. Eu estranhei esse fato por ser algo que a Hancock faz, né? Ela fazia isso com os homens. Mas temos aqui outra pessoa com beleza e charme equiparável. E ela é descrita talvez aí como a prostituta número um do país de um ano. Mas pra mim quem ganhou foi o Caribou, porque ele se vendeu aí por um cupomzinho de Kibidango. Mas bem, três homens velhos aguardam na frente aí da procissão da cortesã dizendo nós vamos matar essa mulher. E eles não parecem estar de brincadeira dizendo até mesmo que se eles morressem levariam ela junta. Mas eles são facilmente derrotados pelos guardas. E então temos aí a faceta da cortesã se revelando em um leve flashback contando a história de um desses homens que atentou contra a sua vida. O velho homem amava profundamente Komurazaki. Ela disse a ele que também o amava e que preferia que o velho fosse o primeiro a libertar ela. Quando um homem compra uma cortesã e a liberta em sequência na cultura daquela época, geralmente ela virava ou uma serva ou a esposa desse homem que a libertou. E ela disse que se o velho não fizer isso, Orochi vai acabar fazendo. E ele então cai em todos os encantos dela e decide resgatá-la. Vendeu todos os seus pertences, a sua casa e até mesmo a sua família para serem escravos. Tudo isso pra soltar Komurazaki. E ele acabou pensando que Komurazaki viveria uma vida feliz junto com ele. Mas tudo era mentira. Komurazaki não está sozinha, ela tem um parceiro ali que é o Kiyoshiro. Bem estranho isso, hein? Komurazaki diz ao velho que se ele deu dinheiro a ela, ela gastou tudo porque era dela. E o Kiyoshiro parece que está cuidando ali da Komurazaki. E essa ligação deles talvez possa ser explicada sim. Mas já vamos chegar nela porque agora vamos para a Vila Amigasa. Onde Otama perguntou aí a uma Monosuke que está praticando com uma espada. Você realmente tem uma irmãzinha? Ela está viva? Ela indaga isso pro Monosuke que diz que Ryori deve estar hoje com 26 anos. E ela deve estar viva sim porque ele ouviu notícias sobre a morte de sua mãe. Mas não ouviu nada, qualquer rumor sobre a morte de sua irmã. Então provavelmente ela está viva. E Otama acaba torcendo ali pra que eles se reencontrem o mais breve possível. Mas Monosuke diz que agora não é o momento. Porque se fizerem isso ela pode ser alvo de Orochi. Mono diz que só vai encontrar com sua irmã após a sua vitória. Vamos levantar alguns pontos aqui. Komurasaki tem quase 99% de chance de ser a irmã do Monosuke. Ou pelo menos é isso que o Oda quer que a gente acredite. A sua idade bate ali. A presença da personagem na história não é algo pra um personagem qualquer. Mostrando sim a sua importância para o enredo neste momento. Primeiro vamos falar dessa sua atitude deplorável aí de Komurasaki. De enganar homens e roubar todo o seu dinheiro. Eu provavelmente cairia também nos seus contos. Bom, ela diz que homens são apenas cães que levam dinheiro a ela. E que ela despreza todos aqueles que são pobres. Uau, acabou de quebrar meu coração também, Komurasaki. Bom, eu realmente não sinto um ódio, uma raiva de Komurasaki. Claro que o que ela faz com aqueles homens não é nada legal. Mas, pensem bem, eles estavam traindo sua família pra sair com uma prostituta. Venderam tudo o que tinha, incluindo aí até os seus entes queridos. Na esperança de conseguir possuir essa mulher. No final, ela apenas explorou essa própria luxúria dos homens. E eu posso ver o porquê ela não teve tanto remorso de fazer isso. Em algum ponto no passado, talvez, Ryori, irmã de Momonosuke, sobreviveu. E com a ajuda de alguém, que pra mim, esse alguém seria a Kyoshiro. Que deve ser um dos samurais que o Kinemon está em busca para o seu levante. Kyoshiro guardou e protegeu Ryori. Mas, ambos acabaram perdendo todas as esperanças de algum dia ser possível restabelecer o reino do clã Kouzu. Que muito tempo se passou. Então, eles seguiram com suas vidas. Ryori, sem nada e tendo que viver escondida. Deve ter passado maus bocados nas mãos de homens. E talvez ele tenha planejado alguma coisa, alguma forma de vingança. E tudo isso que foi causado pra ela, talvez, causou algum tipo de trauma. E desses traumas, surgiu a persona de Komurasaki. A mulher que apenas esmaga homens como baratas. Talvez sua única pretensão seja o dinheiro. Ou talvez seja um plano pra se aproximar de Orochi e se vingar dele e de sua família. O samurai que ajudou em sua fuga, assumiu o nome de Kyoshiro. E passou a ser o dono da casa de câmbio da capital de flores. Criando até mesmo um certo renome aí. E criando até mesmo a sua família. Família Kyoshiro. Bom, ele é um homem bem alegre, né? Que gosta de beber. Embora, quando tá ali meio bêbado, ele não tem medo de falar sem rodeios o que pensa. Principalmente sobre o Shogun Kurosumi Orochi. Apesar desse perigo potencial, ele zombou do Shogun por acreditar em uma profecia da família Kozuki sobre a sua queda. O que me incomoda, talvez, nisso tudo é onde entra Otama, descendente do clã Kozuki. Seria ela a filha de Ryori, sobrinha de Momonosuke. Mas qual a história por trás dessa separação, se ela for mesmo? Teorizem, meus amigos, teorizem. Alguns pontos interessantes que podemos levantar de Kumurasaki, se for mesmo irmã do Momonosuke. Imaginem só o Momo vendo ela pela primeira vez e sem saber que é a sua irmã, o que ele vai fazer. E depois descobrindo. Ah, vai ser uma cena hilária, pode ter certeza. E pode ser que essa sua fachada de mulher inescrupulosa seja apenas isso. Uma fachada. Ela não se tornou de toda uma pessoa ruim e vai mudar mais pro final do arco. E também imaginem a Nami e ela juntas falando de dinheiro. Minha nossa senhora, vai ser demais, hein galera? Bom, esse é o último capítulo do ano, infelizmente. Mas vai ter mais vídeos aí. Provavelmente semana que vem eu solto alguma teoria mirabolante que conseguimos juntar de todos esses capítulos. Se você tiver alguma teoria, pode mandar pra mim lá no meu e-mail. Vai ser um prazer comentar ela aqui. Eu já fiz uma do Mihawk, não sei se você viu, ficou bem legal. Mas é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam desse capítulo? Deixem suas observações. Será que a cortesã é irmã de Momonosuke? Será que Oda está nos enganando? E onde entra o Tama na história? Ela tem Kouzuki no salão. Como vai? Buguei. Buguei total com esse capítulo. Eu vou ter que reler depois. Tá bom? Mas é isso aí. Se você curtiu, bando like, compartilha. Chama os amigos pro canal porque ele é de vocês. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos e... Fui. Tchau. 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 Tchau.